E aí, tudo certo? Eu me chamo Carlos Leite, sou professor aqui do Bonsai Ciência. Eu tô aqui pra ajudar a melhorar o teu cultivo, a fazer com que tu tenha resultados melhores depois dos procedimentos, que tu consiga entender como é que funciona a tua planta, como é que funciona a fisiologia vegetal, e tenho certeza que isso vai otimizar muito os teus resultados e vai te trazer aí também muita tranquilidade na hora de realizar os procedimentos. Pode ter certeza que isso vai te dar muita segurança. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do nosso curso pra te entender como que ele funciona? Bora lá? Então vamos! Estamos oficialmente aqui no nosso curso de Fisiologia e Cultivo, e eu vou te mostrar os tópicos que a gente vai abordar pra que a gente possa entender de uma forma muito bacana aí o nosso mundo do bonsai, olhando aí pra uma visão fisiológica e uma visão de melhoria do nosso cultivo. Então a gente vai começar falando sobre o bonsai e a sua fisiologia. A gente vai falar sobre as semelhanças entre as plantas, e aqui tem um tópico muito importante, porque quando a gente começa a trabalhar bonsai no início, ou quando a gente quer conhecer muitas espécies, muitas vezes a gente fica ali focado nas diferenças, nas particularidades de determinada espécie. Só que se a gente conhece as semelhanças entre as plantas, os principais cuidados que a gente tem que ter, pode ter certeza que é mais de meio caminho andado. E eu vou te mostrar depois, te dar algumas dicas de como é que a gente faz para entender um pouquinho mais sobre as particularidades daquelas espécies que a gente vai pegando mais gosto ao longo do nosso trabalho no bonsai. As principais estruturas vegetais, é super importante a gente entender, para que a gente entenda o quanto a gente está interferindo quando a gente realiza um procedimento. Seja uma poda de massa verde, seja uma poda de raiz, uma poda drástica, às vezes que a gente deixa aquele toco. Qual é a função de cada estrutura que eu estou retirando, que eu estou interferindo, que eu estou cortando? Isso vai fazer com que a gente consiga precisar mais. Como que a planta vai responder e o que a gente pode esperar como resultado das nossas plantas, que eu tenho certeza que tu vai cuidar bem e vai manter elas cada vez mais saudáveis, ainda mais depois de todas as aulas que a gente vai ter aqui. Os nutrientes essenciais, obviamente, nós viramos praticamente nutricionistas de plantas, porque é importante que a gente entenda que tem uma série de nutrientes que são muito importantes e que, assim, a gente não pode descuidar de nenhum deles. Então, quanto mais completo for a nossa adubação e a gente entender o quanto a gente pode interferir nas nossas plantas cuidando delas através da nutrição, pode ter certeza que os resultados vão aparecer cada vez melhores no teu cultivo e na resposta pós-procedimento também. Por isso que o final aqui é visão fisiológica do dia a dia do cultivo, porque aqui a gente olha alguns procedimentos que a gente utiliza, alguns dos principais no bonsai, e a gente diz, olha, cortamos raiz, o quanto eu estou interferindo nessa planta? Se eu cortar mais raiz, cortar menos raiz, se eu tirar massa verde? Ah, te fiz uma poda de manutenção, tirei lá 20% de massa verde. É diferente fazer desfolha? É diferente de fazer desfolha. E tudo isso a gente vai ver aqui no nosso curso. Eu estou convidando vocês para a gente embarcar nessa viagem em busca do conhecimento e do entendimento de como funcionam as nossas plantas. E assim, melhorar cada vez mais o nosso cultivo e ter respostas incríveis aí no pós-procedimento. Vamos lá, galera. Tamo junto? Vamos começar aí o nosso curso, então. E aí E aí E aí E aí